A abertura dos postos de saúde aos sábados em Rio do Campo e a busca ativa da divulgação da campanha contra a poliomielite geraram um bom resultado. Após quatro finais de semana com os postos abertos, a Secretaria da Saúde estima que 99,08% das crianças de um ano a menores de cinco anos foram vacinados contra a poliomielite. Das 327 crianças dessa faixa etária, 324 foram imunizadas, totalizando mais de 99%. O Ministério da Saúde confirmou que o nível nacional, cerca de 35% das crianças se vacinaram. A campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação foi prorrogada até o dia 30 de setembro. Aproveite para atualizar a caderneta de vacinação dos seus filhos nesse período. Clydson com informações para a Rede Web TV.